Já pensou em como seria trabalhar na empresa que tem o app de compras mais acessado do país? Agora a Shopee foi longe demais e junto com você, nós vamos conseguir impactar e conectar muito mais pessoas. Na Shopee, estamos sempre buscando novas maneiras de criar valor para os nossos vendedores e consumidores. Estamos no Brasil há 5 anos e já temos um time com mais de 15 mil pessoas, trabalhando com foco na experiência do cliente e transformação digital. Aqui, nossos talentos têm voz e se desenvolvem dentro de uma cultura de flexibilidade e trabalho em equipe. A gente sabe que você tem esse potencial e pode nos ajudar a fazer ainda mais história. Afinal, temos uma trilha de desenvolvimento pensada para você, com oportunidade de rotação em áreas de negócio como comercial, marketing, operações e logística. Nós vamos mais rápido e os desafios vão te fazer crescer e alcançar alta performance. Chegou a hora de assumir grandes responsabilidades e participar do programa mais importante da sua vida. Vem ser treinado na Shopee! Faça já sua inscrição!